Mais um dia, mais um drama, calma, calma Desde que eu percebi que sou tu é que deitas na minha cama I ain't got no lado girl, então chega de drama Mas it's just you, pode até lombar no fundo e sentir o perfume Nas camisas, em camisolas, só não quero que fiques fria Tu és a dona do meu ser E as vezes pode não parecer, mas parecer não é ser Então tu só tens perceber porque andas tão insegura Vem me segura, jamais serás a segunda se eu me levantar loucura Nenhuma dessas chega aos teus pés tipo bermudas Então escuta, então esquece tudo o que vis fora Essas tuas amigas na verdade só tem uma Esquece opiniões, baby por favor ignora Yeah, baby, é só ignora Baby, esquece esse povo e eu tá louco Inveja nos olhados alheios, logo noto Que são elas pra me terem o meu esforço Só tu me estendeste ao mal quando eu tava no fundo do poço As redes te precipitam a comparações e a comparações Percebo que aquilo que temos não é pra comprar corações E hoje, tudo peito aberto tipo cá Verás por todas as minhas emoções Percebo que as imperfeições te tornam perfeita Amor perfeito, esquece, eu não tenho a receita Conheço tanta gente que fala muito E as mesmas bocas são suspeitas As mesmas besties são tuas haters Então esquece tudo o que vis fora Essas tuas amigas na verdade só tem uma Esquece opiniões, baby por favor ignora Yeah, baby, é só ignora Baby, esquece esse povo e eu tá louco Inveja nos olhados alheios, logo noto Que são elas pra me terem o meu esforço Só tu me estendeste ao mal quando eu tava no fundo do poço E aí Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL